Aproveitando que estamos no mês de outubro, mesmo estando bem no finalzinho, mês este em que celebramos grandes santos da história da humanidade, eu resolvi reler um livro que certamente marcou a minha vida de forma profunda em sentido. O Irmão de Assis, aqui em minhas mãos, do autor Inácio Laranhaga, é uma obra encantadora de muitas, muitas formas. É um livro que pretende desvendar o mistério de São Francisco de Assis, a profundidade de sua vida e a sua mensagem de amor. E aqui eu já antecipo que não nos referimos a uma imagem deturpada do amor que circula nas grandes mídias, nas grandes plataformas, mas o amor em seu sentido único e verdadeiro. Para quem não conhece a história do santo, a leitura certamente levará a uma fiel devoção, ou pelo menos a uma feliz descoberta de que a santidade é sim algo real e possível, uma vocação, um chamado original para todos os homens. Para quem já está familiarizado com a vida deste ícone da humanidade, será um grande edificante prazer revisitar sua espiritualidade. Nesta edição que utilizei pela editora Paulinas, o livro possui 496 páginas. Esta aqui é a vigésima edição. Não possui informações tipográficas específicas, ou especificadas, melhor falando, porém apresenta uma fonte de tamanho agradável aos olhos, que em conjunto com a incrível arte narrativa do autor, faz com que o livro, a história, voe em suas mãos. O original do livro é em espanhol, e nesta edição aqui nós contamos com a tradução por José Carlos Corrêa Pedruso. Como a leitura aqui carregava consigo uma experiência pessoal forte, eu acabei resolvendo fazê-la aqui no canal em partes, respeitando as partes diversas presentes neste livro, que são seis grandes blocos temáticos, subdivididos em partes menores, que procuram desvendar aspectos únicos da vida, da biografia deste grande homem, deste grande santo que é São Francisco de Assis. Mas primeiro precisamos falar um pouco sobre o autor, o Inácio Laranhaga, um sacerdote capuchino, de naturalidade mexicana, que dedicou sua vida à evangelização, sendo mundialmente reconhecido como um dos maiores autores da literatura religiosa. Para você ter ideia dos seus 17 livros, eu tive a alegria de conhecer dois. O primeiro foi esse aqui que eu tenho em mãos, o Irmão de Assis, e o outro foi O Silêncio de Maria. E foram duas experiências literárias únicas, e que certamente estão entre os livros que mais marcaram a minha vida. Sim, sim. E quando eu falo desta forma, eu não quero parecer exagerado ou alarmista. Eu quero apenas transparecer que a narrativa deste autor tem a fineza, um ótimo acabamento que te conduz para uma via reflexiva, da qual é impossível sair-se o mesmo. Retornando para o livro em si, mais precisamente para a sua primeira parte, nós podemos iniciar esta nossa conversa com o que de resenha desta primeira parte, que se chama Amanhece a Liberdade. Um título sugestivo para iniciar-se uma grande história de conversão. E um dos melhores aspectos desse início é que o autor procura deixar claro o seu objetivo biográfico, poderíamos dizer, retirando as ilusões que obscurecem a vida daquele homem aos olhos destreinados da maioria de nós. Então, a pretensão do livro é desvendar o mistério de Francisco de Assis, ou pelo menos alguns segmentos, e para isso ele nos convida a primeiro refletirmos sobre o tempo e o local em que Francisco nascera. Ou seja, refletirmos sobre o seu contorno vital. Afinal, situando-nos historicamente e geograficamente, nos vemos num período de grandes contradições políticas, econômicas e sociais. Havia, sim, uma grande instabilidade territorial, com guerras e disputas de terra naquela época. E é nesse cenário que Francisco nasce e cresce. Obviamente, envolve-se e é feito prisioneiro de guerra. Isto para percebermos que nada se improvisa na vida de uma pessoa. O ser humano é sempre filho de uma época e é sempre filho também de um ambiente. Estas descrições iniciais são interessantes porque nos falam sobre os anos de conversão de Francisco, sobre parte dos seus processos. Ela retira aquela imagem ilusória de que a conversão seria apenas um fenômeno único, uma, digamos assim, uma aceitação única e voluntária do homem. Num momento como um estalar de dedos. Nos revelando que, na verdade, existe todo um processo interior, intenso e contínuo. Como muito bem nos destaca o autor, na noite de Espoleto, que é um dia marcante na história de conversão deste homem santo, A fruta caiu porque ela estava madura. O que também nos lembra que, para um mundo ser construído, outro mundo precisa desmoronar. E que os edifícios humanos são demolidos pedra por pedra. Então, o autor começa a discorrer sobre este processo de demolição do mundo de Francisco, para que o novo de Deus pudesse ser construído. E, para isso, o autor fala sobre três grandes quebras. A primeira delas, relacionada à sede de glória. E que, para que uma ilusão deste tamanho, destas, fosse quebrada, Deus fez uso de uma desilusão. E olha como, poeticamente, o autor nos faz alcançar este entendimento. Ele diz o seguinte, Na planura da ponte San Giovanni, derrocaram-se os seus castelos no ar. Uma imagem que nos fala que as falsas imagens, as falsas certezas, as falsas referências que nós trazemos dentro de nós, são derrubadas em momentos de transformação. E que esta parece uma experiência fundamental no processo de conversão. No caso de São Francisco, teria sido a sua experiência na prisão algo que lhe proporcionou tal salto. Bom, aqui eu preciso destacar um outro ponto que considero super importante, não só nessa primeira parte, mas para a leitura do livro inteiro. Só é possível a leitura e o entendimento da vida de São Francisco pela ótica de Deus. Deus é o grande mistério essencial da vida deste homem. E apresentar o homem e a sua vida sem apresentar a Deus, é ver, na verdade, apenas um esboço muito distante da sua realidade. Aquele tempo na prisão, dar a Francisco um tempo sozinho, consigo mesmo, um tempo, digamos assim, essencial para que, silenciando o mundo ao seu redor, ele pudesse se perceber. Entrar mais em contato íntimo consigo mesmo, e dentro de si, ali dentro de si, descobrir aquele que habita dentro de nós, o próprio Deus. E certamente esta primeira experiência fora fundamental para gerar o caminho pelo qual Deus o reconduziria de volta. De volta porque aquela primeira experiência era importante, mas ela não representava tudo. Deus ainda teria que ajudar Francisco a derrotar duas outras grandes muralhas em si, além da sede de glória. Assim que saiu da prisão, para vocês terem ideia, aqui é narrado, Francisco parece soltar as rédeas de suas ânsias juvenis reprimidas até então, e busca saciar a sede de uma alegria mundana que fervilhava em seu peito. E esta sede de uma alegria mundana é outra obra que Deus quer realizar em Francisco, revelando-lhe que aquela era uma falsa alegria, falsa porque carecia de verdadeiro sentido. Interessante que o autor segue discorrendo sobre estes processos de transformação sofridos pelo santo, nos revelando aspectos divinos, mas também muitos aspectos humanos, o que gera em nós um sentido de realidade para a santidade. A santidade que deixa de ser algo distante e passa a ser algo próximo, possível, real, ao alcance do homem. Como que Deus que habita fora do tempo, intervindo na história do homem, estendendo a mão para o ajudar a ficar em pé e a caminhar junto. E das muitas intervenções de Deus que eu percebo nesta primeira parte do livro sobre a qual nós estamos conversando, uma das mais bonitas e fortes, na minha opinião, é a presença da mãe de São Francisco de Assis. Sua mãe teve um papel fundamental em sua formação, inclusive como referência afetiva. Modelos estes que são importantes para o desenvolvimento de seres relacionais como nós, que somos humanos. No livro, uma frase que me marcou sobre este aspecto, afirma, antes de dar a Francisco a sua vocação e o seu destino, Deus lhe deu essa mãe. Nisso fica muito forte, fica muito destacado, a importância dos processos que nos antecedem no tempo. Antes de Deus preparar o homem, ele já preparou aquilo que antecedeu o homem. Isso para mim ficou muito forte e bonito de ler, inclusive, nessa primeira parte do livro. Então o capítulo se encaminha para o seu desfecho com o grande evento que marca o seu processo de conversão, o alvorecer da liberdade. Entretanto, não sem nos lembrar da palavra processo. Nos lembrando que, mesmo o homem feito novo e o homem velho ferido, nosso homem velho nos acompanha durante toda a nossa vida, durante toda a nossa história, batalhando contra nós mesmos, até a sepultura. E aqui eu encerro este primeiro momento desta nossa conversa sobre este livro, para que também o vídeo não fique muito extenso e cansativo. Espero poder retornar logo com a segunda parte, que se intitula... Vejamos aqui... Levanta-se o Sol, que é um pouco mais intensa e densa que esta primeira parte, mas que também é menos geográfica e mais, digamos assim, espiritual. Nos vemos muito em breve. Fiquem todos bem. Tchau! Tchau!